Fica numa boa, numa boa Arruma vez que vem pra me dizer Tudo vai dar certo E os indivíduos que eu não passam ver Não terão mais força Fica numa boa Arruma vez que vem pra me dizer Tudo vai dar certo E os indivíduos que eu não passam ver Não terão mais força Não terão mais força A tua voz não faz nem 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 Tá levando o som sem motivo nenhum Aqui ó, ó, tá vendo o senhor Tira a mão dele aí Que 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 é isso aí meu? Nós não estávamos fazendo absolutamente nada A polícia militar Tira a mão dele aí Nos abordou na praça Uma praça que é a praça 29 de Marte Que por decisão da Prefeitura Municipal de Curitiba Estava aberta Tinha um furgão da polícia militar Pessoas praticando esporte Caminhada Nós Éramos mais um Entre outros cidadãos Entretanto Fomos tratados Como sub-cidadãos Fomos tratados Como Inimigo E Ei RAPAIS RACISTA O policial que nos olhou se incomodou com a nossa presença lá. Por que que já veio querer algemar o David? Por que? Por que que não foi dado a nós uma oportunidade, um aviso ou uma conversa amigável como se faz com um cidadão como você? Ele não a divertiu, ele não a divertiu, ele não passou de uma outra vez pra dizer pra gente diminuir ou pra alguém diminuir. E agora eu venho aqui com injúria. É racista. Você tá roubando a gente, sabia? Você tá roubando a gente pra gente fazer nada, mano. Você acha que você tá certo, né? Esse é o exemplo, parabéns aí, ô, policial. Eu, hoje, representante da cidade, como vereador que sou, não fui tratado nem como vereador, mas nem como cidadão, nem como pessoa. A minha humanidade foi retirada no momento que eles me bateram, que eles me agrediram, que me injuriaram, que quiseram me colocar no porta-malas de uma viatura. E que a todo momento eu perguntei por que eu estava sendo preso e eles não sabiam responder. Por que? Por que? Por que? Por que? Então me larga. Não, você não quer ir, pô. Então me larga que eu vou. Eu vou, eu tô indo. Então me larga que eu vou, pronto, ó. Tô indo. Pronto. Por que que tá segurando ele? Por que que tá segurando ele desse jeito? Ele não tá repetindo. Larga, 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 larga. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. É aqui, a gente tá indo de boa. A gente tá indo de boa. Pronto, amigo, você que quebrou minha caixa. Beleza. Não, a gente não vai na parte de trás da viatura. A gente não vai na parte de trás da viatura. Não, 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 não. Isso é contra o procedimento. Por que que a gente tá sendo preso, afinal de contas? Eu também não sei. Benificamos mais de quatro horas para fazer um termo circunstanciado. Por quê? Porque o primeiro termo, o policial falou que a gente xingou, gritou, esperneou, bateu, etc, etc, etc. Começou a chegar os vídeos, porque nós fizemos os vídeos na hora que estávamos sendo presos, e eles viram que aquela versão não iria emplacar, porque havia provas testemunhais e documentais. E começaram a refazer as versões deles e agora não nos avisaram, até agora eu estou saindo da delegacia sem saber por que eu fui preso. Ele, 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 eu me conheço, ele, olha o que aconteceu com ele. Só para ficar claro aqui, um indivíduo foi abordado por posse de entorpecentes, você não tem nada a ver com a gente, você não tem nada a ver, você não tem nada a ver, você não tem nada a ver. Se estavam prendendo um rapaz jovem, branco, de classe média por porte de maconha Viram nós dois felizes jogando basquete na praça Ele se incomodou com isso Se incomodou Se eu estou prendendo uma pessoa que é branca, no mínimo aquele ali já deveria estar preso Ou pelo menos não deveria estar aqui ao meu alcance dos meus olhos A gente estava ouvindo rap também A gente estava sendo o que a gente é E o que a gente é causa um incômodo nessa cidade A cara do fascismo de Curitiba Eles se incomodaram com nós Porque a gente está numa praça branca eletista no centro de Curitiba E a gente escureceu a pracinha branca deles É isso A política de higienismo Nós fazemos parte da Curitiba que não está no cartão postado A gente é a Curitiba que não é vendida nos outdoors A gente não é a cidade sorriso A gente não é a capital europeia Nós somos os negrinhos que vêm lá da periferia Aqui pra dentro Pra gerar riqueza a partir da nossa força de trabalho Eu fui empapotador Eu fui balconista E quando eu era balconista da sorveteria eu entrava no shopping Sem nenhum problema Quando eu tentei entrar no mesmo shopping como cidadão Tive problemas Dentro da cidade a gente pode estar enquanto estiver trabalhando Não tem nenhum problema Mas quando você estiver acessando um espaço de cultura De lazer De bem estar Daí você vai ser visto de outra forma Os olhares desses policiais Não conseguiam nos enxergar Porque a visão estava turva Eles só conseguiam ver Aquilo que eles projetam em nós Eles só queriam ver aquilo que eles acham que nós somos Uma ameaça Um mal Algo a ser combatido Enquanto que na verdade a gente era Era pessoas ali tentando desanuviar Num fim de semana prolongado Por conta do feriado Praticar um esporte Sem incomodar ninguém E nos realizando A nossa felicidade Infelizmente Ainda gera incômodo Porque nós só servimos Segundo eles Para servir E estar atrás do balcão Quando a gente está invisibilizado Atrás de um uniforme De algum subemprego Atrás de algum balcão Daí a gente está no nosso lugar Quando a gente sai disso Desse espaço Daí a gente se torna Uma ameaça A gente está na luta Para combater isso Eu digo não E vou continuar dizendo não Custe o que custar Seja como for A paz do Brasil É pra lá A paz do Brasil A paz do Brasil A paz do Brasil A paz do Brasil